As 19 horas e 12 minutos, a segunda sessão extraordinária, o primeiro período legislativo do ano de 1997. Por início, eu repito, as 19 horas e 12 minutos. De acordo com o inciso 2º, artigo 44 e 159 do Regimento Interno, solicito a primeira secretária vereadora, Sônia Maria Noronha Chaves, efetuar a chamada dos senhores vereadores. Aldenora Freire do Amaral. Antônio Felício Freire. Aragacin Monteiro Chaves. Celinho Nogueira Barros. Francisco das Chagas Maia Moreira. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Marcos Moreira. João Antônio Viana. José Rosendo Freire. Juvenal Bezerra da Costa. Anel Moreira de Ameida. Pronto. Maria Aldeide Alencar Lima. Naila Leonardo de Lima. Paulo Marcial de Oliveira. Sônia Maria Noronha Chaves. Havendo num legal de acordo com o artigo 156 e 160 do Regimento Interno, declaro aberta a segunda sessão extraordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa a se realizar neste dia 3 de fevereiro de 1997. solicito a secretária efetuar a leitura da ata da primeira sessão extraordinária realizada no dia 21 de janeiro de 1997. Pediria ao seu assessor administrativo para conhecer a leitura da ata. Extraordinário. Boa noite. Boa noite. Alô. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Vamos, com a essência da primeira secretária, vamos fazer a leitura da ata da primeira sessão extraordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da décima legislatura da Câmara Municipal de Itabuleiro do Norte, Estado do Ceará. Aos 21 dias do meio de janeiro do ano de 1997, às 19h15, no recinto destinado ao funcionamento do plenário da Câmara Municipal de Itabuleiro do Norte, compareceram os vereadores Na presidência, o vereador Manoel Moreira de Almeida, secretariado pela primeira secretária vereadora Sônia Maria Noronha Chaves. Os trabalhos foram abertos com número legal e na forma regimental. Inicialmente, o senhor presidente solicitou do líder do prefeito, o vereador Celino Guilher Barros, que antes de iniciar a leitura do edital da ordem do dia, fizesse uma explanação sobre os projetos que geraram essa convocação, o qual foi prontamente atendido. Antes de iniciar a ordem do dia, foi lido o requerimento assinado por diversos vereadores, solicitando urgência especial aos projetos de lei nº 449-450-451-97, o qual foi aprovado por todos os vereadores. Iniciando os trabalhos na ordem do dia, procedeu-se a leitura do edital que constou das seguintes matérias. A. Primeira discussão do projeto de emenda à lei orgânica 001-97, de 16 de janeiro de 1997, do prefeito municipal, que dá nova redação aos artigos 111 e 114, parágrafo único da lei orgânica. B. Primeira discussão e votação do projeto de lei nº 449-97, de 16 de janeiro de 1997, do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a subvencionar entidades sem fins lucrativos da outras providências. C. Primeira discussão e votação do projeto de lei nº 450-97, de 16 de janeiro de 1997, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidores por tempo determinado e da outras providências. D. Primeira discussão e votação do projeto de lei nº 451-97, de 16 de janeiro de 1997, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contrair empréstimos junto ao Banco do Brasil e da outras providências. O Sr. Presidente concedeu a palavra ao Sr. Vereador. D. Primeira discussão e votação do projeto de lei nº 450-97, de 16 de janeiro de 1997, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. D. Primeira discussão e votação do projeto de lei nº 450-97, de 16 de janeiro de 1997, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em votação única o projeto de lei nº 451-97, de 16 de janeiro de 1997, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Logo em seguida, o Sr. Presidente convocou os Srs. Vereadores para assistirem a um período de sessões extraordinárias que será realizado no próximo dia 3 de fevereiro do ocorrente ano. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada. E para constar, lavrou-se a presente ato e que lida posta em discussão, vai assinada pelo Presidente, Secretária e demais vereadores presentes. A ato da primeira sessão extraordinária está em discussão. Não havendo pedido de ratificação, declaro a ato aprovada. De acordo com o artigo 160 do Regimento Interno, solicito à primeira secretária, vereadora Sônia Maria Noronha Chaves, a proceder à leitura do edital de publicidade da ordem do dia. Edital. Cumprindo o que estabelece o parágrafo primeiro do artigo 149, combinado com o artigo 168 e observado o disposto no inciso primeiro do artigo 44 do Regimento Interno desta Casa, a primeira secretária da mesa diretora torna público, para conhecimento de todos, a pauta da ordem do dia da sessão extraordinária do dia 3 de fevereiro de 1997, que constará da seguinte matéria. Observados os critérios definidos do mencionado artigo 168, Discussão única e votação da subemenda aditiva número 01,97 ao projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 001,97, que dá nova redação ao artigo 111 da Lei Orgânica Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de emenda à Lei Orgânica de número 001,97, de 16 de janeiro de 1997, do Prefeito Municipal, que dá nova redação aos artigos 111 e 714 Parágrafo Único da Lei Orgânica Municipal. Sala das Sessões da Câmara Municipal do Tableto do Norte, em 3 de janeiro de 1927, Manoel Moreira de Almeida, Presidente, Sônia Maria Doronha, Estado Primeiro e Secretário. Muito obrigado, senhora secretária. A palavra está concedida aos senhores vereadores, mas está escrito o vereador Celino, e antes de, Celino, iniciar as suas palavras, o seu pronunciamento, gostaria de comunicar aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que nos seus pronunciamentos, quando interessar ao que esteja se pronunciando ou ao que estiver escutando, que seja constado na ata aquele tema ou o vereador que esteja pronunciando solicita ao assessor que subscreva aquilo na ata ou o que esteja parteando solicita. Ao contrário, as atas serão feitas do jeito que foi feita hoje, dizendo só quem usou as palavras, certo? Porque não é... não queria, não gostaria que acontecesse muitos pedidos de emenda, porque não é possível o assessor, nem a secretária, nem a mesa que todinha se dispor a estar anotando, não é possível transcrever pronunciamento de ninguém em ata. Quando a pessoa se interessar que aquele assunto que ele esteja falando seja constado em ata, solicita ao presidente e eu com certeza autorizarei o assessor a transcrever o que a pessoa está falando. Ou, se uma pessoa estiver aparteando, solicitar, se for concedido pelo dono da palavra a... 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 que seja transcrito na ata, será assim aceito. ao contrário, ficará a ata do jeito que foi feita essa B8. Tudo bem? A palavra está concedida ao senhor Jalé Atom. Sr. Presidente, mesa diretora, senhores vereadores, Américo Filho, apresentando a imprensa, minhas senhoras, meus senhores, eu queria até, antes de entrar no meu pronunciamento propriamente dito, parabenizar o senhor presidente pela atitude, já que reza, até no próprio regimento, ela já diz que será colocada sucinta, e isso trouxe até desagrados para algumas pessoas nesses quatro últimos anos, principalmente, de darem tanta exigência em cima de o que foi que fulano disse que tem que estar na ata, que não sei o quê. Quando for necessário, realmente, se um pronunciamento meu é interessar a qualquer, vamos supor que o vereador Aragací disse, solicito que conste o pronunciamento do vereador Celino, que coloque aquilo, é porque, às vezes, a gente passa meia hora ouvindo uma ata e a dificuldade de se fazer uma ata sem tantos interesses, e isso a gente vê na Câmara Federal, eu assisti a abertura no dia da votação da reeleição para os cargos majoritários, a ata é dois minutos, pausaram tantos deputados do partido tal e tantos do partido tal e acabou, quem quiser a ata é feito taquigrafia, colocada, depois a pessoa pede. Senhores vereadores, o que me traz mais uma vez a tribuna é agora defender até a subemenda ao projeto de emenda à lei orgânica de número um da nossa autoria que acrescenta ainda mais o nome de pessoas impedidas a fazer contrato de locações com a prefeitura. Nós sabemos que a lei orgânica anterior, a lei orgânica atual, ela fala em prefeitos, vereadores, funcionários, em geral, parentes de todos esses graus, o que nos veio a trazer, a defender o projeto de emenda à lei orgânica número 01, barra 97 de autoria do executivo, a defendê-la porque sabemos que será altamente, haverá um impedimento de fazer qualquer compra no nosso município de Itabuleiro do Norte. Mas, na própria autoria do projeto assinado pelo senhor prefeito, solicita que o artigo 111 da lei orgânica passe a vigorar da seguinte maneira, o prefeito, as exceções seriam, prefeito, vice-prefeito, os vereadores, inclusive seus cônjuges, não poderão, desde a posse, sob a pena de perda de mandato, firmar ou manter contrato com o município ou com suas autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer cláusulas uniformes. E nós estamos defendendo, entramos com a subemenda ao projeto de lei, que ela coloca da seguinte maneira, o mesmo artigo 111, o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, inclusive seus cônjuges, secretários, assessores e diretores de departamento. Não poderão, desde a posse, sob a pena de perda de mandato, então nós acrescentamos assessores, secretários e diretores. Em cima, o porquê nós estamos defendendo isso e não é nenhum momento aqui, em nenhum momento que chocou-se a opinião do vereador Celênio com a da administração, não. Só que nós também, nós temos uma maneira de se portar perante o povo de há muito tempo, numa condição de independência de cidadão, independência também política. E como sou funcionário público e atualmente estou prestando meu serviço na coletoria, vários são os funcionários públicos que tinham vínculo em empresas e são funcionários do Estado e numa defesa feita pelo Procurador-Geral do Estado, foi solicitado que todos esses funcionários retirassem de imediato o nome, estamos baixando várias cimas, eu acredito que até o vereador H.C. sabe disso, que a sua esposa é diretora de um colégio e vários são os professores aí que imediatamente estão procurando se não perde até o emprego. Então, em cima disso, nós colocamos também que esses cargos de diretores, assessores e secretários também houvesse esse impedimento, já que é um parâmetro a coisa do município acontecer com a do Estado e isso também leva o parâmetro a acontecer na federação. Então, essa nós estamos colocando, esse adendo nós estamos colocando aumentando ainda o número de secretários, assessores e diretores. E queria frisar bem claro, deixar bem claro, que pode até dizer ficou quase a mesma coisa. Não. O que ficou, o que muda, é que não é, não existe a coisa dos parentes de funcionários, porque isso era preocupação maior de todos nós, da administração, e que realmente não estava sendo obedecido. E nenhuma administração foi obedecida. Estava sendo feito a revelia mesmo, porque nenhum prefeito dos últimos após a lei orgânica deixou de comprar no posto de Avila. Só aí já diz, já diz que a lei orgânica foi ferida por todos. Por quê? Porque ele é irmão de um funcionário. Então, já não podia, já havia um impedimento. Nós estamos procurando colocar a lei da maneira que seja correta para se cumprir. E pedimos a compreensão dos senhores vereadores e votar sim no projeto de emenda à lei orgânica e na subemenda ao projeto da lei orgânica, que também, nesse projeto, altera o artigo 114 do parágrafo único, que diz que o poder público municipal poderá adquirir bens imóveis usados, que será precedida de avaliação na forma da legislação vigente. Ou seja, vai cumprir o que determina a lei. Agora, essa coisa de não poder comprar um bem móvel usado não existe. Não existe isso, porque nós sabemos, todos nós temos a responsabilidade e vimos que realmente houve uma preocupação do legislador na época de fazer a lei orgânica que foi autor da proposição, de pensar que estava havendo algum problema de comprar alguma coisa de quem. E esse não é o pensamento da administração de nenhum dos administradores passados, presentes e futuros. Eu tenho certeza, porque se quiser, se fosse o caso de que quiser roubar, é melhor roubar comprando uma coisa nova mesmo. É melhor porque o preço é mais alto, tem muito mais facilidade. E a preocupação da administração é fazer as coisas claras. Em todas as licitações, pode ter certeza que será, como diz aqui, em toda qualquer compra que for haver, será precedida de avaliação na forma da legislação vigente e será convidado os vereadores para comparecer a essas aliações. Eu cedo uma parte ao nosso querido presidente. Muito obrigado, parabéns pela emenda e pela defesa que está fazendo. Mas só adentrando aí o Henrique, tentando enriquecer a sua defesa da emenda, da comissão para discutir os preços e comprar, adquirir bens usados, se interessa ao município, acrescentando que o projeto de lei que criou os fundos constitucionais do Nordeste trazia nos seus regulamentos que o dinheiro financiado pelos fundos constitucionais só podiam os proponentes adquirir veículos novos. E, na prática, vivenciando na prática a desenvoltura do projeto do FNE, conhecido demais aqui por nós, o FCO conhecido no Centro-Oeste e o Fundo de Sustentação da Amazônia também, constatando-se na prática os bancos identificaram que não era possível permanecer no projeto aquisição só de veículos novos. O próprio Congresso Nacional teve que reconhecer e fazer a abertura para uma comissão avaliar o transporte e o banco financiar. só para nós fazer uma analogia que até na questão dos fundos constitucionais já fizeram essa abertura para uma comissão composta por banco produtor e elaborador de projeto avaliasse o veículo se interessasse se tivesse estado de ser utilizado para aquele fim do projeto o banco teria a obrigação de financiar para adquirir também os transportes usados. Só tentando enriquecer a sua defesa que também estava sendo desenvolvida. Com certeza. Muito obrigado senhor presidente que o que realmente as suas palavras fez foi enaltecer e engrandecer o nosso pronunciamento. E quando a vossa excelência coloca do FNE nós temos três ônibus tem um ônibus um meio ônibus e uma sucata aqui em Tabuleiro do Norte que foram comprados todos com dinheiro federal e todos comprados usados porque o dinheiro pelo próprio FNE e pelo MEC não dava para comprar novo e eu aceito de comprar usado porque não poderia perder essas ervas que um era preferível até que tivesse perdido porque chegou aí só estava servindo mesmo de gaiola lá encostado lá dentro. Então eu quero agradecer a compreensão de vocês e solicitar pedir que compreendam a intenção do executivo votando sim no projeto de emenda ali orgânica. Muito obrigado. Muito bem senhor. A palavra está concedida aos senhores vereadores. Ninguém está querendo falar tomara que polêmica isso aqui. Solicito a primeira secretária efetuar a leitura da sub-emenda à emenda ali orgânica do município. Sub-emenda ao projeto de emenda à lei orgânica municipal de número 001 de 16 de janeiro de 1997. Emenda aditiva número 01 barra 97. O vereador Selene Nogueira Barros no uso de suas atribuições legais e tendo em visto que ele expõe o parágrafo 4º do artigo 120 da resolução número 001 barra 90 de 12 de dezembro de 1990 regimento interno. Resolve apresentar a seguinte emenda acrescentando-se à expressão que se segue ao artigo primeiro do projeto de emenda à lei orgânica número 001 barra 97 de 16 de janeiro de 1997 na parte em que se lê artigo 111 prefeito vice-prefeito vereadores inclusive seus cônjugues secretários municipais e demais servidores que passará a ter a seguinte redação artigo 111 o prefeito o vice-prefeito os vereadores inclusive seus cônjugues secretários assessores e diretores de departamentos não poderão desde a posse sob a perda de mandato pena de perda de mandato firmar ou manter contrato com o município ou com suas autarquias empresas públicas sociedades de economia mista fundações ou empresas concessionárias de serviço público municipal salvo quando o contrato obedecer cláusulas uniformes sala das sessões da câmara municipal do tabler do norte em 21 de janeiro de 1997 série seline nogueira barros vereador muito obrigado senhora secretária colocarei em votação a subemenda aditiva número 01 barra 97 é o projeto de lei de emenda lei orgânica municipal número 001 barra 97 de 21 de janeiro de 1997 aleador está tentando ganhar o voto aí Aldenora Freire do Amaral Antônio Antônio Feliz Freire Aragaci Monteiro Chaves Celina Nogueira Barro Francisca 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 Chagas Maia Moreira Francisco Hilary de Oliveira Francisco Marcos Moreira João Antônio Viana seja bem-vindo vereador José Rosendo Freire Ausente Juvenal Bezerra da Costa Maria Aldeir de Alencar Lima Naí Leonardo de Lima Paulo Maciel de Oliveira Sonia Maria Noronha Chá Sim Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores Solicito a primeira secretária e relatora e relatora do projeto de emenda à lei orgânica que agora já está acoplado à subemenda apresentada pelo vereador Celino Solicito a primeira secretária e relatora desse projeto a efetuar a leitura do parecer Comissão de Legislação Justiça e Redação Final Processo 001 bar 97 Relator vereadora Sônia Maria Noronha Chaves Assunto Proposta de emenda à lei orgânica municipal parecer 001 bar 97 Versam os presentes autos sobre a posta de emenda à lei orgânica municipal que dá nova redação aos artigos 111 e 114 para fundo da lei orgânica municipal Analisando a luz da razão observamos que o direito individual das pessoas foi posto em cheque A liberdade individual impressa na carta magna foi tolida pela lei orgânica do nosso município que impedia que pessoas que tivessem laço de parentesco com executivo legislativo e servidores municipais pudesse fazer qualquer transação comercial ou de serviço como sabemos que o nosso município é composto de poucas famílias com isso o executivo municipal com os legislativos está expressamente proibido de realizar compras ou serviços no município ocorrendo assim uma evasão de divisas para municípios vizinhos esta relatoria vem de encontro que se deve primeiramente satisfazer os nossos municípios para depois satisfazer os vizinhos esta é uma medida que se impõe por achar ser direito constitucional ante o exposto opino seja submetido ao plenário com recomendação favorável Sônia Maria Noronha Chaves relatora a comissão de legislação de justiça e redação final adota e recomenda o parecer do seu relator Juvenal José Bezerra da Costa presidente Paulo Marcelo de Oliveira vice-presidente Sônia Maria Noronha Chaves relatora estou tentando uma certa segurança aqui porque essas emendas aqui já existe um certo questionamento jurídico querendo fazer por aí aí eu estou tendo o maior cuidado no âmbito do trâmpito do trâmpito legal dele na câmara municipal foi terminado de ler o parecer tirei uma dúvida que confesso que estava na dúvida se o parecer teria que primeiro para a votação mas como o parecer é favorável vai para a votação o projeto parecer sub-emenda sub-emenda que foi aprovado agora há pouco por vossas excelências então colocarei em votação o projeto de emenda a lei orgânica do município Itabuleiro do Norte dia 16 de janeiro de 1997 que muda a redação dos artigos que já foi esclarecido pelo vereador Celino na sua defesa na tribuna pergunto ao nobre assessor cadê a folha de Aldenora Freire do Amaral Antônio Felício Freire Aragaci Monteiro Chaves não a sim Céline Nogueira Barra Francisca das Jagas Maimor Francisco Hilary de Oliveira Francisco Marcos Moreira João Antônio Viana José Roseno Freire Juvenal Bezerra da Costa Maria Aldeide de Alencar Lima Naí Leonardo de Lima Paulo Maciel de Oliveira Sônia Maria Noronha Chaves Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores Convoco os senhores vereadores para assistir logo mais uma sessão extraordinária de acordo com o artigo 171 do regimento interno declaro encerrada a presente sessão aqui aqui Obrigado.